A turma do Seguro Preço do Gado Gordo no Brasil, pelo amor de Deus, tem uma nova estratégia para emocionar os inocentes mercadológicos, que infelizmente ainda consomem análises de mercado distribuídas de graça por aí. A ordem agora para essa turma é propagar a seguinte frase, cadeia entre safra? É muita conversinha fiada longe da realidade do que está acontecendo no mercado. Mas vamos aos fatos, longe do blá 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 de sempre dessa turma que você sabe nunca mostra dados que possam ou não confirmar o discurso deles. Preste bem atenção neste gráfico. Fizemos essa pesquisa para mostrar que é totalmente normal estarmos neste fim de julho com preços ainda tímidos na entre safra. Veja que em 26 de julho de 2019, a média do boi gordo de boa terminação no Brasil operava no patamar de R$ 152,87. Na mesma data de setembro daquele ano, a média era de R$ 155,76, ou seja, subiu de valor apenas R$ 3. Agora veja a marcação que fizemos para outubro de 2019, quando o mesmo tipo de boi tinha um preço médio no país de R$ 162,32, o que significa que subiu mais R$ 7. Agora veja o valor desse boi em 26 de novembro, R$ 213,64, uma alta de R$ 51 em exatos 30 dias. É, caro assinante estrategista de mercado, nunca esqueça que tem muita gente comprada ou inocente por aí, divulgando apenas o que parte dos mega frigoríficos manda. E você sabe, a ordem todos os dias, sem exceção, sempre é divulgar preços mais baixos no mercado para o gado gordo. Uma estratégia básica de sobrevivência para quem tem como maior despesa diária comprar gado gordo para desmanche. A outra estratégia é tentar passar para você, que termina gado gordo no Brasil, cenários longe da realidade, como por exemplo, falar de valor de boi magro, que não existe de fato no mercado, e dizer que a reposição do boi magro está boa e agora viabiliza o confinamento. Eles falam que acham por aí boi magro de 375 a 380 quilos no patamar de R$ 2.800, e que repor esse tipo de animal com a venda de um boi gordo está historicamente muito bom. É, meu amigo, é boi Ike Batista ou boi X na área? Sabe, né? Aquele valor de boi que só existe na planilha? Vamos olhar novamente aquele gráfico com os preços médios do boi gordo Brasil na entre safra 2019. Alguns podem e sempre vão dizer, ah, mas isso era 2019, a história não se repete, as coisas estão bem diferentes atualmente. Sim, cada ano é um ano, mas vamos para uma outra entre safra, a do ano de 2021, e acabar com a nova conversinha fiada que a arroba na entre safra só sobe a partir de agosto. Isso é desenho estratégico de parte dos mega frigoríficos do Brasil, tentando ajustar o mercado a favor deles. Como pode ver neste outro gráfico, em 27 de julho de 2021, o boi gordo de boa terminação tinha valor médio no Brasil de R$ 313,38. Em 30 de outubro, depois de um novo teatro mercadológico de embargo nas exportações, caiu para o patamar de R$ 268,68. Mas em dezembro subiu R$ 51,00, atingindo a marca de R$ 320,00 no dia 27, e bateu preço ainda mais alto em janeiro de 2022. Vamos entender definitivamente uma coisa. O Brasil não tem excedentes de oferta de gado gordo, muito pelo contrário. Opera com estoques de gado gordo abaixo das necessidades diárias de demanda. E mesmo que o volume de abate forte de vacas continue até o início de setembro, a tendência é que esse descarte pare por aí. Mas existe também a possibilidade desse abate de vacas continuar acelerado ao longo dos próximos meses de 2023, com os produtores mantendo o descarte alto, preferindo manter seu suado dinheiro em investimento de renda fixa até meados do próximo ano, quando haverá uma provável mudança de todo o time do Banco Central, time esse que decide de fato o rumo da taxa Selic no Brasil. Veja que a partir de agora podemos ter dois cenários acontecendo neste mercado. O primeiro é a recuperação lenta no valor do gado gordo no Brasil, principalmente o da vaca gorda nessa entre safra, caso o descarte de fêmeas continue. Mas nunca esqueça que os grandes frigoríficos precisam de boi para atender mercados mais sofisticados de carne bovina, incluindo o mercado brasileiro. Hoje na cidade de São Paulo, o corte tomahawk de gado de boa terminação está sendo vendido por R$ 195,60 o quilo. Uma picanha premium, pesando 1,200 kg, por R$ 251. Uma fralda com 600 gramas vale R$ 119,70. O rib de 300 gramas custa R$ 46,20. E a maminha vinda de animais de boa terminação vale R$ 115,90 o quilo. E sempre vale lembrar, o mercado de carne bovina premium no gigante mercado brasileiro não para de crescer. E claro, isso nunca é assunto para a turma do segura o preço do gado gordo no Brasil, pelo amor de Deus. Agora vamos falar do segundo cenário. Quer ver esta análise de mercado na íntegra? Quer ver o amanhã do mercado do gado gordo e proteína animal hoje? Assine agora um dos pacotes de informação da Rural Business a partir de apenas R$ 19,90 por mês. Acesse ruralbusiness.com.br Abra à fé? Amém.